Muito bem, senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Mas não fiquem tristes, amanhã estaremos de volta com mais um Um Deus Grego Pariasmin Fontes. Me bota no chão, cambada, me bota no chão que essa fantasia tá cheia de punga. O que é isso? A gente ainda tá no ar, gente. Põe, Grinho. Cuidado, porra. Pra quem esse limão aí? Pra ninguém, eu trouxe pra você. Valeu, gringo, mas aqui no Brasil não é normal chupar limão, não. Obrigado. Não, não é pra chupar, é para treinar o beijo. Ó, foi assim que eu aprendi a deixar as mulheres, ó, loucos de paixão. Ah, é? Uhum. Beija aí, então, beija o quê? Deixa eu ver. Presta ascensão do mestre. Prazer. Pega aí, pega o cabelo, elas gostam do cabelo, ó. Ah. Ó, faz alfabeto com a língua, é, tá bom. Ah, parece tranquilo, deixa eu tentar, peraí, segura aqui. Ó. Não, isso aqui tá bom, obrigado. Cabelo? Cabelo, elas gostam de cabelo. Isso, isso. Não, 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 não. Feche os olhos e vai fundo com paixão. Isso, isso. Não, não é pra comer. Marcelo, não é pra comer. Caraca, Marcelo, 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 embaixador, embaixador. Caraca. Nossa, é roupa pra lavar e passar que não acaba mais. É mesmo, né, Cecília? É. A casa tá cheia. Pode deixar que eu mesmo aguardo, tá? Tá. Isso se eu encontrar algum espaço, né? Que a Viridiana se espalhou por aqui. Olha, se for da briga, melhor aguardar. Não, vai da briga não, pode deixar. Tá, obrigada, viu, Marina? Porque eu tenho que fazer o jantar desse batalhão todo. Tá, vai lá. Oi, Domingos. É Marina. Eu preciso muito falar com você. Peraí. Saiu? O Limão já caiu o maior tempão, pô. Mas, gente, que ideia é essa de treinar beijo com o Limão, hein? É, ideia de girico do gringo aí. Ah, você que nem sabe fazer direito. Se você beija a Filipe assim, vai virar ela do lado do avesso. Desiste, cara. Eu desisto de tentar beijar a Filipe. A Viridiana fica se entupindo de comida. Tá guardando biscoito, chocolate no armário. Tá, e você disse que ela passou mal de manhã, foi isso? Uhum, tenho certeza. Mas parecia. Olha, Marina, eu acho que eu encontrei o que a Viridiana tem, mas parece que é uma parada muito séria. É. Ó. E aí? Você tá tão preocupado com um casamento que nem liga mais com os parceiros? Ai, nem me fala, Caio. Já basta a Suzana buzinando os meus ouvidos com essa história. Ah, é? E por causa disso você tá colando a cerca antes mesmo de casar? Vem que você tá chateado porque eu e sua mãe estamos em casa, né? Não. Só acha injusto, ridículo. Porque se tua mãe tivesse vivido, eu não ia pegar. Ei, cara. Tu não respeita nem os mortos, não, né, Caio? Não, cara, Valdô. Não dá mole com essa parada, não. Alguém sabe disso já? Pior é que sabe. A Cecília me viu beijando a lúrsula. Deu mole, cara. Cecília é mó fofoqueira. Não, não, não. Mas pra eu deixar. Já sei o que fazer pra deixar ela de boca fechada. Tá bom. Eu vou ficar aqui ensinando o padre a rezar a missa, né? Exatamente. Ô, Felidiana, você sou a melhor amiga, não sou? De que é, hein, Normandinho? Olha aqui pra mim. Você tá grávida, não tá? Você tá doida, garota. Por que você tá falando isso? Ué, é uma dedução lógica, né? Sua menstruação tá atrasada. Você vive pelos cantos agora falando que tá gorda. E eu ouvi muito bem, mocinha. Você vomitando lá no banheiro, tá? Pô, Normandinho, eu não tô com cabeça pras tuas maluquices, tá? Tchau. Ih, será que gravidez agora dá mau humor também? Creve. Felidiana, espera. O que que é? Todo mundo deu pra me vigiar hoje? Desculpa, Paulo. Mas eu acabei ouvindo sem querer o seu papo com a Normandinho. Você não tá grávida, não. Claro que eu não tô. Você é viagem daquela lesada. Eu tô ótima, tá tudo bem. Não tá, não, Felidiana. Você tá com uma doença chamada bulimia. Não tá, não tá. Abertura